Olá pessoal, você que vai fazer concurso para a magistratura de São Paulo, eis aqui uma dica especial. Cabe controle de constitucionalidade em sede de ações coletivas, como a ação civil pública? Ou não, devido ao efeito erga hominis dessas ações, isso tornaria essas ações substitutivas de ADIM a impedir o controle de constitucionalidade? Bem, a jurisprudência do Supremo entende ser possível controle de constitucionalidade em ações coletivas, como a ação civil pública, desde que o tema seja realmente incidental, não constitua objeto do pedido principal da ação. Gostou da dica? Então venha estudar conosco. Legenda Adriana Zanotto